Já passava das 10 horas da noite de ontem, quando a granada foi detonada pelo BME. O artefato explosivo, feito de forma improvisada, foi encontrado por militares após um confronto armado com um suspeito. A troca de tiros foi nesta rua do Bloco C, no bairro Planalto Serrano, na Serra. Pelo celular, moradores gravaram a movimentação da polícia, que ocupou com viaturas vários trechos da localidade. A polícia informou que recebeu denúncias anônimas relatando a presença de homens armados circulando por ruas do Bloco C. Os militares contaram que o endereço indicado já é conhecido pela polícia, justamente porque a região é dominada por traficantes e palco de constantes tiroteios. Os policiais contaram que entraram na viatura e foram ao local checar a informação. Assim que os policiais chegaram no local, visualizaram um homem armado no segundo andar de uma casa. A polícia disse que deu voz de prisão a esse suspeito, só que o homem não se entregou. Iniciou o processo de fuga, pulou vários telhados e começou a atirar contra a guarnição. Os policiais contaram que revidaram e dispararam 18 vezes. O suspeito teve sucesso na fuga e desapareceu. Segundo a polícia, o homem teria se escondido nesta região de mata, que fica perto da casa onde o confronto foi realizado. A área ocupa vários quarteirões e é tomada por árvores e vegetação alta. Após o intenso tiroteio, os policiais pediram reforço e refizeram a rota de fuga do atirador. A granada foi encontrada em cima da mesa da casa, onde o suspeito foi visualizado no início da ocorrência. No chão do mesmo imóvel, a patrulha apreendeu uma pochete com munições, drogas, quase mil reais, além de um caderno com anotações do tráfico. Já na mata, local de possível fuga do suspeito, a polícia encontrou este carregador de pistola e 41 munições intactas. Na manhã desta quinta-feira, nossa equipe esteve nos locais do fato. Moradores, com medo de uma possível represália, não gravaram a entrevista. Apesar do ocorrido na noite de ontem, escolas instaladas na região funcionaram, assim como o sistema público de transporte. A polícia militar explicou que todo o material ilícito encontrado foi levado para o DPJ. Nenhum suspeito foi preso. Também não há indicação de feridos.